Hoje vamos voltar ao FIFA 2018, Copa do Mundo, pra tentar fazer aquela vingança contra a Bélgica e tentar levar o Brasil ao ex-campeonato. A gente já fez isso no FIFA 14 e no FIFA 2010, agora chegou a hora do FIFA 2008. Então se liga aqui, o Brasil tava no grupo E com Suíça, Costa Rica e Sérvia. Saudadezinho desse menu? Parecido com o que a gente tem hoje em dia, vai? Só que é um pouquinho diferente, né? E esse aqui é customizado pra Copa do Mundo, tá bem legal. A seleção brasileira da época, de 2018. Que bizarro pensar que fazem 6 anos, né? Mas olha só, o Coutinho tava aqui na ponta direita, Gabriel Jesus, Neymar, a nossa grande esperança na época, Renato Augusto, quase fez aquele gol contra a Bélgica, Paulinho, 87, classificação geral, Casemiro, Miranda, Marcelo, Marquinhos e Danilo. Ainda tinha esse banco de reserva, ó o Felipe Luiz aqui. Fernandinho, Thiago Silva, Fagner, né? Foi titular contra a Bélgica. Tinha o Douglas Costa, 83, hoje tá jogando no Fluminense, Jeromel, Cássio, Gil Luan, cara, o Luan, velho, tá aqui. O Diego Souza, né? O Diego Souza, que se aposentou. Alexandro, Hulk, do Atlético Mineiro. Gemerson, Luiz Gustavo, Juliano, Lucas, Ricardo Oliveira tava aqui. Paulista, Jorge, Dani Alves, Fabinho, Davi Luiz e Mariano. Mano, como muda rápido, né? 6 anos atrás a gente já teve uma mudança aqui absurda. Vários jogadores que estavam jogando na Europa, hoje estão jogando no Brasil. E jogadores que já se aposentaram. E jogadores, no caso, como o Luan, né? Que hoje em dia não tá jogando nada. Já faz algum tempo, né? Mas 2018 ele era cogitado, pelo menos ele tá aqui nos não relacionados, né? Não quer dizer que ele foi pra Copa, mas a EA botou ele aqui pra dar a opção pra você mudar o time aqui durante a Copa. Bom, de início eu não vou mexer muita coisa, a gente vai exatamente assim. Uniforme da época tá aí, Felipe Coutinho aqui em destaque. Contra a Suíça, nossa estreia. Foi uma estreia difícil na época, né? E vamos pro primeiro jogo. Já deixa o seu likezinho e se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito ainda. Estamos chegando a Copa do Mundo, diretamente da Rússia. Eu sou o Thiago Leifert. E aqui ao meu lado o Caio Ribeiro, nossa segunda Copa no FIFA. Eu, Marcelo, em destaque pra vocês, né? Thiago Leifert, mano. Que era o narrador na época. Vamos lá, hein? Cara, que saudade do FIFA em 2018, hein? Ficou incrível, parece que a bola tá menor que o normal, né? Quer dizer, que a gente tá acostumado com o IFC já, né? Não sei, impressão que dá. Vamos lá, jogabilidade gostosinha, né? Na época a gente já tava reclamando. Foi em 2018, hoje em dia a gente reclama muito mais. Essa é a verdade. Já vamos com o Gabriel Jesus, ó. Rapaz, a gente já tentou chegar chegando. Ó o Coutinho. Escapou bem. Cruzamento. Tem a chance. Perdeu. Ó o Paulinho, mano. Que roubada. Passa aqui, passa aqui, passa aqui, Coutinho. Boa, de novo Coutinho. Uma girada aqui, mano. Boa. Olha que bola do Coutinho. O Neymar vai tentar, não deu. Eles tão se defendendo bem, né? Boa, Ney. Tocou no Renato Augusto. Escapou o Ney. Mais a fim de... Tentou bem, tentou bem, mano. Cara, olha como era o escanteio, né? Tinha esquecido já. Boa, boa bola. Vai, Paulinho. Paulinho, Paulinho. Brasil tá bem. Tá faltando sair o gol. Ai, deu o bote errado. Nossa, primeira chegada deles, mano. Primeira chegada da Suíça. Gol do Seferovic. Que isso. Ó, deu o bote errado. Sai errado ali com o Miranda, acho. E aí ele levou e soltou um canudaço. O Alisson não conseguiu chegar. Aí, bolão. Vamos pro Ney. Vai o Neymar. Tem a chance. Vai o Ney. Bateu. E gol goleiro, velho. Que defesaça. Boa, Ney. Vai o Ney. Jogadaça. A batida. O Somersal voa de novo. Gabriel Jesus apareceu bem. Boa, Finta. Boa, Gabriel Jesus. Ai, não é possível, mano. Jogadaça do Gabriel Jesus. Acabou, né? Estreia decepcionante do Brasil. Nosso objetivo é chegar na final e ser campeão. Mas estreamos muito mal. Na verdade, o Brasil criou bastante, cara. Mas o Sommer foi bem. Se liga, a gente deu 10 chutes contra 7, né? 10 finalizações contra 7 da Suíça. Tivemos mais posse de bola. Faltou botar a bola na rede. E isso é muito importante. Então, 1x0 Suíça. E assim está a situação do grupo do Brasil. A gente está em último. Porém, Costa Rica e Servo acabaram empatando. Então, foi até bom. Pô, e quem iniciou a Copa do Mundo foi ele, né? CR7 é artilheiro com 3 gols junto com o Perisic. Eu curti meu time, mas acho que ele foi melhor da seguinte maneira. Coutinho na meiuca. E na ponta direita, a gente vai com o Willian. Vamos trazer Douglas Costa para o banco de reserva. E Thiago Silva no lugar do Marquinhos. E vamos para o jogo contra Costa Rica. Vamos ver se agora a gente consegue vencer. Uma curiosidade do Fê 2018, Copa do Mundo, é que antes de entrar no jogo, mostrava o estádio que a gente ia jogar, né? E ali tinha ali, ó. Quando ele foi inaugurado e também a capacidade. Já vamos para cima. O Brasil precisa dar uma resposta para você ganhar, hein? Gabriel Jesus já vai aqui. Coutinho, Coutinho. Ah, o cara botou o corpo na hora. Vocês viram, né? Foi bem a marcação. Gabriel Jesus. Foi na individual. Opa! Aí é pênalti! Nossa chance de abrir o placar. Boa jogada individual do Gabriel Jesus. O zagueirão ali caiu na dele e fez o pênalti. Ele fez a finta, levou na frente, ó. Esse cara é meio brutamontos. É a segunda vez que ele chega assim pesado. Vamos lá, Ney. E agora? Como é que bate o pênalti que eu nem lembro? Nossa senhora. Que sorte! Vamos, Ney! Vamos! O Brasil faz! Mano, esqueci completamente como bati o pênalti. Passou por baixo dos braços. Ou do braço ali, ó. Do braço do Navas, mano. Que sorte absurda! Neymar dá uma olhadinha, vai naquele jeito dele. A gente teve mais sorte do que juízo. Gol dele. Quem sabe agora ele comece a desencantar. Oh, bola. De novo o Brasil vem bem. Coutinho tocou no Ney. O Ney cortou pra dentro. Vai se mandando o Ney. Bateu colocado! É isso! É isso! Golaço do Neymar! Que batida! É isso, mano. A jogada do Brasil é essa. Jogar pro Ney, cortar pro centro e tentar chutar, né? Tentar chegar perto da área. Tentar finalizar. E agora isso funcionou muito bem. Um contra-ataque rápido. O Coutinho ligou. Olha lá, ó. Toque do Coutinho, ó. E aí o Ney sai da marcação, abre um espaço e ele tira do Nava. Sem chance. Danilo tá muito bem na marcação também. Tá jogando muito. Paulinho não desiste. Paulinho deu no meio. Vai ser expulso, eu acho. Vamos ver. O que o juiz vai aprontar aí? Mas eu fui pesado mesmo, mano. Cartão vermelho mesmo. Foi expulso. Pô, bola. Chega no Renato Augusto. Fernandinho. Tá valendo tudo isso aí. Tá valendo tudo isso aí. Cache. Cache. 3x0 pra botar um ponto final no jogo. Brasil com 1x0. Pressionando lá em cima a Costa Rica. Trocando bem passe. E aí o Douglas Costa que acabou de entrar faz o gol. Olha lá. O Fernandinho acha ele. Ele só domina e tira do Navas. Final de jogo. Agora o Brasil faz o seu papel. Vence bem 3x0. Três pontinhos importantes. Depois de uma derrota chata, né? Por isso a gente passa pra segundo colocado. A Sérvia em primeiro com quatro pontos. E a Suíça que venceu a gente tá com três. É uma embolada no grupo agora. E a gente vai pegar a Sérvia. Então é o seguinte. A gente não pode pensar em perder. Porque se a gente perde o jogo. E a Suíça empata contra a Costa Rica. A gente fica de fora. Pra vocês terem uma ideia. A situação é bem complicada. Se a gente perde o jogo. E a Costa Rica vence a Suíça. A Costa Rica passa. E a gente fica fora. Se a gente empata o jogo. E a Suíça vence. A Suíça passa. E ali a gente teria que disputar o saldo de gols com o Sérvia. Mas a gente tá até na frente deles, né? Ficaria com quatro pontos também. Enfim. É uma última rodada meio complicada. A gente tem que ter atenção. Nosso desfalque vai ser o Paulinho, né? Que foi expulso. Vamos botar o Fernandinho no lugar dele. Na verdade vai ser mais ofensivo. Vamos de Renato Augusto. E o Cristiano Ronaldo cada vez mais artilheiro, né? Quatro gols isolado. E agora o Neymar aparece ali com dois golzinhos. O jogo contra a Sérvia. Vamos estrear o nosso uniforme em reserva. Vamos ver se vai dar sorte. O Neymar já pega a bola aqui no início do jogo. Já vai pra cima com liberdade. Volante deles ficaram pra trás. O Neymar vai puxando pra dentro. Deu uma puxada bonita. Vamos bater de esquerda. Mesmo testando o goleirão. Foi pegar, hein? Aí o Neymar escapa, né? De novo ele. Gabriel Jesus. Cortou por dentro. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Tem que tirar a zica. Na vida real ele não fez gol na Copa do Mundo, né? Lá em 2018. Foi muito criticado por causa disso. Hoje a gente tá tentando tirar essa zica, mas até o momento não está fácil. Coutinho. Que bola pro Ney. Que bolão do Felipe Coutinho. O Neymar consegue escapar. Cruzou. Que bolão. Tá lá dentro. Golaço. Golaço. Renato Augusto, mano. Primeiro Coutinho. Lançamento primoroso. Aí o Ney consegue levar. Faz também outro cruzamento primoroso, né? E aí a cabeçada dele foi linda. Na verdade o Coutinho não cruzou. Ele fez o lançamento primoroso. O Neymar cruzou. E o Renato Augusto testa bonito pra fazer o primeiro gol do jogo. O Brasil sai na frente. Aí, ó. Fala dos dois. Neymar e Coutinho jogando muito. Vai o Ney. Agora. Gabriel Jesus. Alô, mãe. Pra tirar a zica. Pronto. Saiu. Na vida real não rolou, mas aqui rolou sim. Ele fez gol. E outra boa jogada. Neymar e Coutinho, né? Começou com Coutinho. Foi pro Marcelo. Foi pro Neymar. A bola chega no Jesus e gol. Viu? Neymar arrastando a marcação. Olha lá. Como ele leva lá no fundo. Faz um toque pro meio. Aí ficou fácil pro Gabriel Jesus, né? Viu pro Coutinho. Toca no Gabriel Jesus. Gabriel Jesus soltou no cantinho. Três. Três a zero. E parece que o Gabriel Jesus desencantou, hein? Parece que o Jesus desencantou. Mais um dele e um balaço. Por incrível que pareça, o melhor jogo do Brasil ofensivamente. Talvez também é porque eu esteja me acostumando com o controle, né? Com a gameplay de novo. O Coutinho leva. Toca no Jesus. Ele abre espaço e, ó. Fuzila. Coutinho. Que bolão pro Renato Augusto! Que isso? Não quero falar nada pro Paulinho, não. Mas acho que ele vai perder a vaga, tá? 4 a 0 com uma partidaça do Renato Augusto. Olha a bola do Coutinho agora, ó. Gabriel Jesus toca. Ele toca de primeira. Acho que o Renato Augusto tá entrando pelo meio. Tira do goleiro. E o Brasil faz 4 a 0. Que goleada, mano. Coutinho, que bolão pro Fabinho. Entrou agora, Fabinho! Pra matar o jogo. Coutinho no meio campo é outro monstro. É o cérebro do time, cara. 5 a 0 pra gente fechar com chave de ouro. Lembrando que naquela Copa o Coutinho foi um dos melhores da seleção mesmo, né? Naquela época ele tava jogando muita bola, mano. E é isso. O Brasil faz. Seu papel vence bem de novo. Encontramos a melhor seleção pro Brasil nessa Copa, hein? Renato Augusto com Coutinho no meio campo. Paulinho vai pro banco. Inclusive, Renato Augusto foi o melhor da partida com 9.6 na nota. Bom, a Suíça venceu o seu jogo e ficou em segundo com 6 pontos também. O saldo de gol é que deu a primeira colocação pro Brasil. E aí, Rússia e Uruguai passaram no grupo A. Espanha e Portugal no grupo B. França e Dinamarca no grupo C. Foi um grupo bem disputado, tirando pra França, né? Proácia e Islândia no grupo D. E olha a Argentina, hein? Ficou em último com 2 pontos. 2 empates e 1 derrota. O grupo F, México e Alemanha no grupo G. Bélgica, tá ali. E Tunísia e Inglaterra ficou de fora. E Polônia e Colômbia no grupo H. E as oitavas está assim. A Rússia pegou a Espanha e mandou pra casa a Espanha já. Tá? A Rússia que é o país sede da Copa. A França meteu 4x0 na Islândia e vai pras quartas. O Brasil vai pegar a Alemanha, meu Deus do céu. E a Bélgica e a Colômbia? Se o Brasil conseguir eliminar a Alemanha e a Bélgica eliminar a Colômbia, teremos a redição de Brasil e Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo. Do outro lado, o Uruguai já mandou o Cristiano Ronaldo pra casa e a Dinamarca despachou a Croácia, que foi finalista daquela Copa. E agora temos o novo artilheiro. Griezmann, 5 gols, vai liderando a artilharia. E o Coutinho é o jogador com mais assistência, com 4 assistentes. Renato Augusto vai continuar como titular, como eu disse. Porém, agora o Paulinho volta aqui pro banco, já que ele cumpriu a suspensão. E vamos pegar simplesmente a Alemanha. Vamos ver o que vai rolar nesse jogo. Já tá Miller e Miranda se encarando aí. Olha o Coutinho, tenta o Renato Augusto. Bola chega no Ney. Cruzamento, Gabriel Jesus! Quase! Hum, que tabela linda. Tá impedido, não tá impedido. Pra fora, mano. Só acho que era o Werner. Ó, driblou 2, o Kimmich faz o cruzamento. Vai ficar com eles. Miller! Alisson, duas vezes chegaram bem demais. Pô, arrancado do Willian. Linda arrancado do Willian. Usou. Olha o... Golaço do Danilo! Eu fiquei quieto porque eu não acreditei, mano. Que golaço do Danilo. Ele acompanhou a jogada. Chutou bem demais de primeiro. O Brasil faz 1x0. Sendo que a Alemanha tava muito melhor no jogo. Cruzamento do Willian perfeito. A entrada da área. O Danilo chega batendo lindamente. Como pegou bem na bola o Danilo. 1x0 pro Brasil. Cuidado, cuidado. Danilo na marcação. Chute. Alisson de novo. A Alemanha pressiona o Brasil o segundo tempo inteiro. Saiu bem o Alisson. Boa tirada. O time domina bonito. Toca no Neymar. O Brasil não conseguiu atacar ainda no segundo tempo praticamente. Nem aí. Ai, o Henriquean tirou ali com um calcanhar. Com um calcanhar, velho. Bola chega. O time tá ajudando a marcação. A tabela no meio. Chute. Alisson pegou. Alisson de novo. Meu Deus do céu. Cara, é segurar o placar. É segurar esse placar aí. Vai acabar o jogo. Olha lá. O juiz deu dois minutinhos. O cara não para. Consegue chegar bem de novo. Cruzamento. Alisson no final. Segura, Alisson. Segura. Pode respirar que a gente vai passar pra próxima fase. O gol salvador do Danilo. Opa. Gabriel Jesus ganhou. Lá vai Gabriel Jesus. Tem a chance de mais um. Gabriel Jesus bateu no cantinho. Pegou o Willian. Bateu. O time embaçado esse da Alemanha, velho. O time embaçado. Agora pode apitar, juiz. O juiz encerra. O Brasil passa. Mas foi um sufoco absurdo. Absurdo. Olhando aqui os melhores momentos. O Brasil foi melhor no primeiro tempo. A Alemanha foi melhor no segundo tempo. Eles tiveram bem mais posse de bola. Foi um jogo muito difícil. Mas passamos de fases que importam. E olha só. Vamos descobrir quem a gente vai pegar agora, hein. E vai ser a Bélgica. É isso mesmo. Dia de vingança. Brasil e Bélgica assim como aconteceu na Copa do Mundo 2018. Artilharia que temos mudanças de novo, né. O Shaquille chega na artilharia com 5 gols junto com o Griezmann. E na assistência o Coutinho segue aí liderando. Bom, pra esse jogo a gente vai voltar com o Paulinho. Achei que o meio campo da Alemanha marcava muito forte. A gente não conseguiu ter tanta efetividade com o Renato Augusto e o Coutinho. Eles não apareceram muito no jogo. Então talvez a gente precise de um meio campo mais marcação. E o Paulinho tem mais marcação que o Renato Augusto. Pensando que a Bélgica vai embaçar a nossa vida. Bom, e chegou então a grande hora. Rapaziada, pra deixar seu like, pra dar aquela sorte. Pra gente fazer essa vingança acontecer. É, rapaziada. Começou a partida bélgica de Lukaku Hazard. Que jogava muita bola naquela época, né. Hoje em dia já tá aposentado. Até bizarro pensar nisso, né. E o Brasil já consegue uma jogada rápida. Neymar invadiu a área. Neymar, Neymar, Neymar. Agora o Corto A também. Não podemos esquecer desse safado que pegou tudo naquela época, mano. Canteio. Lá atrás. Casemiro vai tentar. Lincou com o Thiago Silva. Olha o chute, mano. Que defesa do Corto A. Canteio. Paulinho, primeiro pau. Corto A bem de novo, né. Boa jogada. Cabelou bem. Casemiro. De novo a zaga chega cortando. Canteio. Paulinho, cabeçada. Corto A. Mano, o cara tá 100% no jogo. Não errou nada, Corto A. Que bolão. Carrasco. Bolaço. Que time safado. A Bélgica sai na frente. Meu Deus do céu. Já vi esse filme acontecer antes. A Bélgica sai na frente com o Carrasco. Cara, que bola do De Bruyne aí, ó. Passe. E eu pensei que ele ia cruzar. Ele bateu no canto do Alisson. Foi meio que falha do Alisson, né. Ligue nisso aqui. Seis finalizações contra um. 1x0 pra Bélgica. Tristeza, mano. Cruzamento. Tira daí. Meu Deus. Sobrou pra eles. É inacreditável. 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 De Bruyne. Como ele fez na Copa do Mundo, se eu não me engano, mano. Tá maluco. Inacreditável, velho. Inacreditável. Cruzamento. Tira dali. A bola volta pra eles. Eles... Tá ali o De Bruyne. Na cara do gol. Ei. Ficou jogada. Aí. Vai. Vamos. Vamos, Paulinho. Vamos, Paulinho. 2x1. Vamos. Conseguimos furar o bloqueio. Conseguimos furar esse goleiro safado que pega tudo. Paulinho. Ficou jogada do Neymar. Gabriel Jesus foi bem também e o Paulinho só escorou. Coutinho. Foi pra cima. Vai o Coutinho. Vai o Coutinho. Vamos. Vamos. O Brasil consegue o empate no finalzinho. Golaço do Coutinho, mano. Carregou. Foi levando. Foi bem demais no lance. Ele consegue escapar bem na marcação. Achou um buraco ali, né? Um raro momento de uma falha da zaga da Bélgica. E aí o Courtois não conseguiu fazer a defesa. Coutinho salvando o Brasil. Rebrinho driblou. Cara, se a gente tomar um gol agora eu vou ficar muito, muito chateado. Não. Tira daí. Tira daí. Vamos pra prorrogação. Time chato esse da Bélgica, hein? Até aqui no FIFA tá incomodando. Mano, isso aqui não tem condição. 13 finalizações contra 2. O Courtois tá carregando o time basicamente sozinho. O Coutinho tá morto. Tá morto. Eu acho que eu tenho que tirar ele. Vamos botar o Renato Augusto. Apesar de ter sido o cara que salvou o Brasil. O Neymar também tá morto. Vou botar o Douglas Costa. E vamos assim. Na verdade eu vou deixar o Coutinho, vai. O cara fez o gol, né mano? Deixa o Coutinho. Vamos botar então o Renato Augusto no lugar do Paulinho. Douglas Costa. Que lindo. Enfiada. Gabriel Jesus. Pegou. Tenta aí. Gabriel Jesus vai tentar. Meu Deus. Coutinho perdeu um gol feito, velho. O Caco. Meu Deus do céu. Quase que ele fez um gol muito aleatório. Boa bola do Coutinho agora, hein? O time deles tá meio desorganizado. Lá no meio. Renato Augusto. Tocou pra fazer. Ah, pelo amor de Deus. Meu Deus, mano. Como é que o Douglas Costa perdeu esse gol? Como? O Brasil tabela bem de novo. Pega lá, Cortuá. Vai pegar essa bola lá também. 3 a 2. Finalmente o Brasil está na frente do placar. Cara, inacreditável que esse Cortuá pegou hoje. Jogadaça do Renato Augusto. E agora o Douglas Costa não perdeu. Cara, o mais engraçado é que no lance seguinte o Douglas Costa perdeu na cara do gol, eu tava com o Renato Augusto. Eu não quis chutar com o Renato Augusto porque eu pensei, mano, o Cortuá vai pegar porque eu tô de cara. E aí eu toquei pro Douglas Costa, uma posição ainda melhor pra fazer o gol e ele perdeu. Cortuá salvou do mesmo jeito. Embaçado que esse goleiro. Marcelo consegue recuperar. Gabriel Jesus tá no meio. Tô tentando driblar o De Bruyne. De Bruyne recuperou. Dale. Linda. Oh, Neymar errou o drible. Neymar errou o drible. Chega junto. O Brasil tá dando a vida agora na marcação. O Ney tá morto. Boa, Ney. Eles também tão cansados demais. Gabriel Jesus. Acabou. O time deles tá morto. O time deles morreu. E o Brasil faz 4x2. Pra botar um ponto final nessa história de Bélgica. Vingança feita com sucesso. Adeus, Bélgica. Com esse Cortuá aí, impossível. O time deles morreu. Tá muito cansado. Cruzamento de novo com o Caco. Voltou pro De Bruyne. Cara, inacreditável o De Bruyne. Que time enjoado. Que time enjoado. Cruzamento. Cortou a briga. A bola fica com o De Bruyne de novo. Ele vai lá e faz. Como ele fez no segundo gol deles. O Ivertogen fez o gol. Não foi o De Bruyne. Tô maluco. Vai acabar o jogo. Poutinho. Ficou com o Atrás aqui. Ficou com eles, mas acabou. Acaba. O Fantasma da Bélgica vai embora. Mas deu muita dor de cabeça pra gente, mano. Mas muita. Os caras são embaçados. O goleiro deles é impressionante. Sério mesmo. Impressionante. Na vida real e aqui no jogo. Que dor de cabeça que foi esse jogo, hein. 19 finalizações contra 4. As 4 que eles deram, 3 foram no gol e eles deram 3 gols. Então eles tiveram um aproveitamento quase 100% de finalização. E a gente deu 16 finalizações certas. Ou seja, das 19, 16 foram no gol. 4 dessas 16 foram no gol. O resto o Cortuá pegou. Basicamente isso. Já que não teve bola na trave. Pra vocês terem uma ideia como esse cara foi monstro. Um absurdo. Mas passamos de fase. Adeus Bélgica. E olha só. Vamos pegar a Rússia que eliminou a França nos pênaltis pro 5x4. Brasil e Rússia meio diferente. E do outro lado Uruguai e México também meio diferente. Shaquiri é o artilheiro junto aqui com o Griezmann. No Brasil não consigo emplacar nenhum artilheiro. E na assistência o Coutinho e o Neymar ali próximos, né. O Coutinho ainda na liderança. Então vamos pegar a seleção da casa. Brasil e Rússia vai ser pegado. Vai ser difícil. Alguns times até costumam recuar o volante e liberar os alas durante o jogo. Mas como se... O Danilo recuperou a bola. Colocou a bola pro Gabriel Jesus. Fez a finta. Gabriel Jesus botou na frente. Quase que o Brasil consegue chegar bem no início. Boa jogada do Gabriel Jesus, mano. Caiu Ney. Ai, não era ali não. Mas deu certo. O Brasil procura um espacinho. O Paulinho pegou o goleiro. O que que tava rolando ali? O Casimiro rolando no chão, velho. O Brasil dá uma sufocada na Rússia e vai dando certo. Igual a gente fez contra a Bélgica, mas... Tinha corto ar. Não sei como é que é o goleiro da Rússia. Acredito que não seja do mesmo nível. Neymar. Nossa, na hora. Gabriel Jesus. Boa. Paulinho vai fechar no meio. Bola chegando no Neymar. Ney. Foi jogada do Ney. Cruzou no meio. Ai, perdeu o gol. Perdeu o gol. É muito gol perdido, mano. Coutinho, boa bola. Toca no Coutinho. Coutinho. Na hora do chute, sempre, sempre o último corte. Só que nessa partida diferente contra a Bélgica, a Rússia não arrisca tanto. Só que eles conseguem bloquear mais finalizações do Brasil. Então a gente não tem aquela finalização direta contra o goleiro. O tempo todo como a gente teve no jogo contra a Bélgica, né? O Brasil só deu duas finalizações. Então é uma defesa mais sólida. Pô, William. Agora o William conseguiu escapar aqui, driblar. Abriu o espaço. Vai o William. Cruzou. Quase, quase, quase saiu o gol contra. De novo o William. Gabriel Jesus. Quase que o Gabriel Jesus faz um golaço. Voltar atrás. Coutinho. Achou bem pra fazer. Paulinho. Mentira. Paulinho. Paulinho. Neymar. Neymar pintando. Vamos. Chorado demais. O Neymar desencanta. Tava quieto nessa partida. O Neymar não tava jogando bem, mano. Sumidaço. Mas sumidaço demais. E agora ele teve uma sorte daquelas. Porque ele bateu mal. Mano, ele perdeu o gol ali basicamente. Teve uma sorte que... O goleiro... Vamos até ver melhor agora direito, ó. Milagraço. Depois ele... Mano, ó. O goleiro pega, mas a bola volta ali. Pega na cabeça do goleiro e entra. O gol tava aberto. Se liga. O Neymar chutou completamente em cima do goleiro. Teve mais sorte do que o juízo. O Brasil faz 1x0 no final. E vai eliminando a Rússia. O juízo vai apitar. Estamos na final da Copa do Mundo de 2018. Que que foi isso, hein, mano? Dois jogos bem... Três jogos. Na Alemanha, Bélgica e a Rússia. A Rússia não nos assustou tanto como a Alemanha e a Bélgica, né? Só que a defesa deles, muito boa. Foram poucas finalizações pelo domínio que o Brasil teve no jogo, tá? Sete finalizações, eles não conseguiram chegar no nosso gol. Mas a defesa deles, realmente, muito forte, muito boa. Pouquíssimas finalizações contra o goleiro. Deu certo. O Neymar achou o golzinho. Vamos pra final. E a final vai ser Brasil e Uruguai. Uruguai elimina o México e vai pegar o Brasil na final. Aqui tá tudo igual, ó. Shakira e Griezmann na artilharia. E na assistência, agora, o Suárez empatou com o Coutinho. Uruguai, que no seu grupo, mano, passou na segunda posição. A gente eliminou a Rússia agora, que tinha ficado em primeiro no grupo A. Uruguai passou com uma vitória, um empate e uma derrota, quatro pontos. O Brasil teve uma campanha melhor na fase de grupos. Aí isso não quer dizer nada agora. A gente só quer trazer aí o Hexa da época, que era pra ter vindo em 2018. Vamos pra cima, né? Uruguai. Uruguai, que sequela, hein? Cavani, Soares, Godin. Seque o Soares, depois disso, fez jogar no Brasil, mano. Quem imaginava lá em 2018. Cavani jogando no Boca e jogando mal, perdendo a final do Libertadores pro Fluminense. Mas vamos lá, vamos buscar o nosso Hexa aqui da época. Coutinho. Rolou a tabela pelo meio. Coutinho, Godin, sem brincadeira, deu uma paulada lá. Bola de novo, Jesus. Coutinho, que jogada pro Gabriel Jesus. Cruzou. Que isso? Ai, o Brasil chegou bem, mas não consegue. Ih, rapaz, que vacilo ali do Cáceres. Olha a pressão do Brasil. Paulinho. O baixo tira agora o Jiménez. Pressão total do Brasil. Agora o Cavani conseguiu ficar com ela. O cara tem Soares, tem que cuidar, mano. Maluco é rápido, hein, mano? Deixou pra trás ali. Cuidado, cuidado. Já chegou melhor que a Rússia o jogo inteiro. William. Também tem jogador rápido. Não é só vocês, não. Cruzamento, vai fechar com o Neymar. Pereira tirou. Boa, escondeu a bola do Camisa 34. Bolão. Golaço. Gabriel Jesus brilha na final num passe lindo do Felipe Coutinho. O maior assistente da Copa do Mundo brilha. Olha o passe que ele deu, velho. O que foi isso, hein? E a assistência é mágica. Parecia até que tinha um playstyle plus nele. E o Gabriel Jesus finalizou muito bem. O Cagosilva agora soberano. E tirou mal demais. De novo, fechando dois aqui na marcação. Não deixa o Suárez jogar. Ela chegou no meio dele. Cuidado. Boa bola. Nossa Senhora. Boa bola. Gabriel Jesus toca no William. Tentou ajeitar no meio, não deu. É como o jogo foi pegado, hein? 50% de posse de bola pra cada um. O Brasil deu três finalizações e fez um gol. O Uruguai não conseguiu finalizar, mas chegou com muito perigo. Escapou bem. Tem que fechar lá o Thiago Silva. Tá tentando chegar. O cara corre muito. Miranda salvou. Neymar escapou bem. Boa, Ney. Boa, Ney. Jogadaça. Tem um buraco na zaga. Vai o Ney. Voltou na frente. Neymar na hora. Voltou pro Thiago Silva. O Júlio marcou o impedimento do Thiago Silva. Gabriel Jesus enfiado pro Ney. Ney consegue escapar. Colou. Depois o cara foi ganhando o corpo fácil. Tuárez de Canela acertou ali o passe. Partidaça do Gabriel Jesus. Que partidaça do Gabriel Jesus pro William. Vai o William. Bateu de esquerda. Tá lá. O Brasil faz o segundo. E pra botar um ponto final. Talvez, hein. Talvez, hein. Chegar muito perto do título. Que bola do Gabriel Jesus. Tá jogando muito nessa final. Talvez o melhor jogador do lado do Coutinho. E o William aparecendo muito bem. Pra finalizar e não perder, né. Como ele fez muito durante essa Copa do Mundo. O goleiro tá na área. Vamos ver. O que que vai rolar. Cruzamento. E aí é quase meter um golaço. O goleiro continua na área. Tem cruzamento. Bola pro meio da bagunça. Aí, aí. Que isso, velho. O Alisson era tua agora, pô. De novo, goleiro na área. Cara, por que que o Alisson... Meu Deus, Alisson. Tá de sacanagem. Finalzinho de jogo. Uruguai se assanha, mano. Vai pra cima, Uruguai. Suárez. Corta pro meio. Tirou. Nossa Senhora, que briga. Acabou. Pronto. Ponto final. Uma Copa do Mundo muito difícil, complicado. O Brasil vence. E podemos falar que o nosso trabalho aqui está finalizado. Fechou com chave de ouro. 2018 não rolou na vida real. A gente voltou no tempo aqui, no game. E conseguimos fazer isso acontecer. E ainda melhor, né? Vencendo a Bélgica. Vencendo a safada da Bélgica. Que até aqui no jogo deu trabalho. Vai erguer a dasa. E agora... Eles são campeões do mundo. E assim, encerra a Copa do Mundo. O Brasil vencendo. Então, cara, que campanha difícil, na moral. Os jogos mais complicados, Alemanha e Bélgica. Com certeza. Depois a Rússia. Aquele primeiro jogo que eu estava me acostumando ainda. Que a gente perdeu, né? Então, o artilheiro foi aí o Shaqiri. Com cinco gols. E na assistência, o Coutinho ficou isolado com cinco assistências. Então, aqui. O Ronaldo ganhou a bola de ouro. Foi considerado o melhor jogador da Copa do Mundo. O Griezmann levou a chuteira de ouro. Artilheiro. E o melhor goleiro da Copa do Mundo foi o Alisson. Pô, acho que o Coutinho poderia, talvez, beliscar um prêmio aqui, né? Mas, tudo bem. É isso. Finalizamos, então. Copa 2010, 2014, 2018. Falta 2022, mas como é muito recente, vamos esperar um pouquinho. Ou não. Não sei. Depende de vocês. Comenta aí. Tamo junto e até mais.